Hoje, vamos aprender o cordão romeno tripla face. Nó corrediço, duas correntinhas, entra aqui na primeira laçada, faz um ponto baixo. Vem aqui nessa primeira laçada, não nessa, e ponto baixo. Entra nessa agora que eu marquei com o dedo, ponto baixo. E agora, você vai girar a sua peça duas vezes. Você vai fazer nessas duas primeiras laçadas o ponto baixo, gira e pega essas duas laçadas e ponto baixo. Agora, vai girando e fazendo nas laçadas, gira, ponto baixo. Laçada, gira e ponto baixo. Engata nas duas laçadas, puxa a laçada do novelo, fica com duas na agulha, ponto baixo. Pega essas duas laçadinhas aqui, puxa a linha do novelo e ponto baixo. Pega essas duas laçadinhas aqui, puxa a linha do novelo e ponto baixo. Pega essas duas laçadinhas aqui, linha do novelo e ponto baixo. Então, agora, a gente faz três vezes o movimento. Um. Um. Dois. Três. E assim você sai tecendo o seu cordão romeno. Um.